Sem gravação, peraí, tá iniciando aqui Grava mesmo Gravando Depois eu vou enviar pra vocês Achei aqui Filho da... Lazão Não, nem vi, véi Não, não, não Esse Dark tá de hack, só pode Tá gravando, Zé, tá gravando, peraí Fala, não Flama tá fechada Fala, doido É, senha 8855 Ei, o... O Chad deu um golpe ninja agora, eu vou dar aquele pulo dele Vígia tá, ou dá Vígia tá, ou dá, tá doido Não, não, não Parou aí, já, ou doido, tá bagunçando Nem tanto pra aumentar a escada Eu não vou tirar agora, não Olha o Cadete bandido, véi Não, bandido é o barco Com uma blusa na cara dele, é cheio de suor Olha E depois fala que eu tô de rechote, né Depois eu que sou hack, né Olha só, véi Início da rodada Como diria o Arthur Ladrão Olha, olha que hack e red chat Tô só esperando ali Tô só esperando ali Ei, ei Ei, como a galera joga as boas sem ver Não, não, parou A bagunça Ixi, aí tá de hack, mano Eu também tô achando, véi Olha lá, zé Ele já chega atirando Olha só O Cadete é bandido demais Tem um som de alguém Fazendo web Que isso Cadete? Como é que foi isso? Eu tava lá embaixo sem me deu um tiro Eu tava lá embaixo sem me deu um tiro Meu HP é muito safadinho, sabia? Olha aí, meia, nove Agora tá mais nada Zero Eita, galera É caralho Olha lá, véi Tirado lá mais, velho Olha lá Headshot Ó, presta atenção O Dark chega lá, vai atirando Ele vai no corpo do cara atirando Ele empurra o cara com a arma e atira É tipo isso mesmo Nossa, foi boa, viu Zero 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 tô gravando mano tô gravando não quer saber não e sim a gravação agora é hacker olha velho início da rodada aqui aqui aí tá nessa frente aí é no escopio início da rodada tá recarregando não não essa arma do dar quem tá não tá errando um tiro é isso nem um tiro olha aí que rápido não vou me aposentar desse jogo vem na faca seu pinto oi ai ai enquanto é ok a cara velho oi não não ainda é bagunça galera jogar bomba pra onde eu vou só já é isso é marcação é vocês combinar inicio da rodada no 3 vem da no 3 1 2 3 ah despedido com cuidado bomba na na mano ai do do charles vai ele é cagão velho deixou a granada do nada assim vem vem pro confronto no sniper vem vamos com o sniper obrigado pelo presente de nada inicio da rodada oi o ar bombe vem direto pra mim só porque eu sou mesmo olha je eu pulando cara fica inimigo alto velho não não de novo esse negócio de hp 69 meu hp ta muito safadinho ai depois vai pra zero né não resiste o seu hp depois que me vê só se vou com a vibe bagunça já ta 7 minutos é 6 minutos inicio da rodada de graça em obrigado inicio da rodada não mata meu amigo não ladrão inicio da rodada ah essa bomba ta de telé aqui ai os dois vão se encontrar ai ai vai inicio da rodada de graça de graça não mas isso não roda 5 em roda 5 oado da Ai, oh! Não, não, não! Ela está mais! Ela está bagunçando já! As bobas vêm direto para mim! Fui eu que taquei. Pior que não. Não, você tacou e explodiu, depois eu taquei e explodiu perto dele, você matou. Início da rotação! Mancha, tem alguém na faca, vem? Não sei se vocês falam indo, véi. Nossa, eu tento te matar no tambor, véi, ia ser bonitemais. Só tentou, né? Granada! De novo, mano! Início da rodada. Granada! O mal já tá dando 124 MB, véi. Quando for pra internet já demora pouquinho, né? Se for. Tá, vocês combinaram, mano. Quase não. Vamos por trás, véi. Olha essa bandirinha. Vamos, véi. Início da rodada. Que é isso, cara? Que é isso, cara? Bagunça, bagunça. Que é isso aí? Que é isso aí? Ei, tá aí em cima. Tá em cima do C. Cadê? Vai. É aí? Início da rodada. Coração de Falcão. Oi? Oi? Fica o pessoal lá.